Nós estamos fazendo antibacteria e faze limã bebê. Vou ter uma malha, você faze limã. O povo do bem, Timor-Leste, o decreto de estado de emergência prevê a calamidade pública que acontece em Itá. Eu vou ter uma ordem de estado de emergência e eu vou ter que ver todos os dias e eu vou ter uma ordem de estado de emergência. A ordem de estado de emergência, eu vou ter que ver as actividades. As actividades são para todos os dias que não prevenem o coronavírus. Eu vou ter uma ordem de estado de emergência. Eu vou ter uma ordem de estado de emergência e eu vou ter um problema. Eu vou ter uma falta de necessidade básica e eu vou ter uma ordem de estado de emergência. e eu vou ter um problema. Eu vou ter um problema. Eu vou ter uma ordem de estado de emergência e eu vou ter uma ordem de estado de emergência e eu vou ter que ver as coisas para o povo. E aí, o que acontece? A gente tem que ser resolvido para que a gente tenha reduzido o número do coronavírus do Timor-Leste. A gente tem que fazer a ordem de estado de emergência, que é a gente livre o vírus do Timor-Leste e a gente vai ter que entender então, a gente tem que ter a gente ter que ver. A gente tem que ter a gente a gente ter uma informação que a gente tem que ser no meio da faca, tem que a gente tem que ter a gente ter a gente para evitar o coronavírus e aí tem que ter que ter que ter. Não aguenta. A gente tem que ter que ter a situação que é difícil de ter. Os idosos foram O governo não implementa medidas específicas, sem limita para suspender e ter o direito de bala. Agora, quando falamos de uma atividade, uma atividade que está parada no município de Dili, está prevendo a cura. A cura é 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 o coronavírus. Então, a cura é prevendo a parada de outras atividades. A cura é a cura. A cura é a cura. A cura é a cura. Então, vamos agora no município. Temos que sair à esconda silêncio. Se incorporamos a cura. Então, chegamos todos os seus temporary ventilados. Aper、、, nós est Wareckim para não ser profunda pois. Temos que voltar agora. Então, a gente vê que durante a nossa actividade de barra, a gente vê que a gente tem uma manhã para reduzir o tamanho de 10 vezes. A mensagem é muito importante, a gente pode assistir a esse vídeo no canal do YouTube da Silva Seles. A gente pode assistir a esse vídeo, a gente pode assistir a esse vídeo. A gente pode assistir a esse vídeo, a gente pode assistir a esse vídeo. A gente pode assistir a esse vídeo, a gente pode assistir a esse vídeo, a gente pode assistir a esse vídeo. E isso é um vídeo, a gente pode assistir a esse vídeo. Se inscreve no canal no canal aqui. E se explorar o vídeo, a gente pode assistir a esse vídeo. Se só é no do vídeo, se eu fizer e nossa canalha, o que net� filthy se torna um vídeo para assistir allevagem. Então, a gente pode assistir a esse vídeo. E a menos, a minha atividade foi vizinho para vizinho, para visitar vizinho, família, para a gente ir para a gente. A gente tem uma coluna e uma coluna, um metro cada dia, dois metros, e a gente tem uma coluna. Mas, para a gente, a gente vai ter uma coluna e a gente vai explicar o outro. E no Saúde, a gente vai mandar para a gente. Essa é a esperança que o coronavírus possui o nosso mundo e a nossa atividade. E o coronavírus possui o nosso serviço para o nosso país. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado por assistir.